Fábio Assunção está novo. Com uma virada do bem, o ator está no auge aproveitando cada minuto dessa nova fase. Vem conferir. Depois de virar música, ter vídeos espalhados na internet e passar por várias situações delicadas, Fábio Assunção assumiu novas rédeas em sua vida e anda dividindo seu momento nas redes sociais. Com 2 milhões e 500 mil seguidores, o ator passou a publicar várias fotos mostrando seu novo lifestyle e vem chamando a atenção pela boa forma e beleza renovada. Em um dos seus posts mais recentes, ele aparece apreciando a natureza e o nascer do sol. Sem camisa, ele usou a legenda para falar sobre o crepúsculo, que é a luz do amanhecer, e recebeu vários elogios. Na nova fase, Fábio está se dedicando bastante na academia. Em um vídeo publicado, ele registrou seu momento musculação enquanto fazia um exercício para os braços. Galã, Assunção também tirou aquela clássica selfie. Série com o cabelo raspado, o ator conquistou quase 10 mil comentários na postagem e desejou a todos um bom final de semana. Em um IGTV de 17 minutos, Assunção aproveitou o espaço para falar do novo caminho espiritual que ele está seguindo, sobre a filosofia que está doutrinando o seu novo caminho e afirmou que sua mente e pensamentos estão muito leves. Com a autoestima renovada, nada mais justo do que mostrar o resultado de todo esse esforço na malhação e nos treinos. Em um clique pós-banho, Fábio ostentou o corpo sequinho e ainda tirou onda na legenda. Abre aspas. Para o desespero de muitos, acordei assim. Fecha aspas. E aí, o que você está achando dessa nova fase do Fábio Assunção? Deu a volta por cima, né? Que bom! Nós da TV Fuxico seguimos em isolamento voluntário, temos vídeos novos todos os dias e nos vemos no próximo. Tchau! E aí, o que você está achando? E aí, o que você está achando? E aí, o que você está achando?